As chuvas têm sido intensas, especialmente na região sul do Piauí. Essa região de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Simplicio Mendes, em direção à Paulistana, em direção ao Raul Novo. E nós temos tido situações como o Dom Inocenso, em que inundou uma parte da cidade, umas chuvas muito intensas. Também eu destaco problemas nessas áreas rodoviárias, ali entre Campo Alegre do Fidalgo e a cidade de Lagoa do Barro, Capitão Gervásio. Ali em Queimada Nova também nós tivemos problemas na rodovia, com a água passando por cima da rodovia. Em Curral Novo também, uma cratera criada em uma parte da estrada. A estrada já tinha buracos e agora gerou essa cratera. Eu digo isso para dizer que a nossa equipe, tanto da Defesa Civil, do Departamento de Estradas e Rodagens, estão atuando em parceria com os municípios e o objetivo é dar esta assistência. Estamos acompanhando, monitorando essa parte também das chuvas, além do coronavírus, também a emergência em relação às chuvas e, se Deus quiser também, poder garantir as condições de assistência.